A convite da Vezan, estivemos em Londrina para visitar as fábricas e mostrar para vocês como são fabricados os aros e as rodas das bikes. Vocês até devem ter visto esse vídeo. Nessa oportunidade a gente encontrou com a galera que acompanha a pedaleria e fizemos umas brincadeiras, ficamos trocando ideia e separamos algumas cenas para vocês conhecerem o que a gente fez por lá. Espero que vocês gostem. E aí, beleza? Tudo jóia? Não olhe o Frecita. Pode pôr. Ele gosta de dar uma... Deixa ela embalar um pouquinho e breca os dois ao mesmo tempo. Você é desgrava. Chega a estalar. Edu, você faz essa manobra que você faz de fato de fazer nenhum. Eu estava falando para ele. A mountain bike, meu pedal é misto. Ele é clipe do lado e plataforma do outro. Então quando é um negócio muito casca grossa, que você cair e morre, aí eu viro e uso. Vai com um buckle alto pra caramba. Mas ali que nem você fez aquela manobra, você sobe igual. Flipado? Ah! Flipado melhor ainda. Na ordem certa? Tem muita gente filmando, fotografando aqui, mas eu também quero minha vez, né? O meu foi três furinhos, né? O meu foi... Foi laboroscopia. Foi uma placa desse tamanho com sete parafusos. O que foi? Bike, moto? Vai, vai. Caiu até as pratinhas. Já está pagando antes de começar. Não aceitamos carro. Abre o olho, Ricardo. A merda, velho. A merda é a merda. A merda aqui, ó. Dá até o começo de passar. Eu sou assim, bem agora quebrou ele. Vamos ressuscitar os mortos? Vai, vai, vai! Vai, vai! Pode respirar aqui. Bora! Aqui você pode virar... Para que lado você quer virar? Para cá, tem mais habilidade para jogar para a esquerda. Aqui, no caso, é fazer isso aqui. Com os pés aqui atrás, braço ficado, levanta, o pedal assim, na posição de ataque, seja virado para lá ou para cá. Claro! Vai, 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 acelera! Eu tenho que pôr alguma coisa no fim do vídeo, gente, vai! Maldade! Eu não! Aqui! Música A gente ficou das 10h às 11h aqui, a gente viu que você vinha vindo, corremos, você ia agachar. Falei, vou sair correndo, vou tirar uma foto aí, mas vamos lá, estamos aqui. Cara, essa sua bike é muito bacana, você sabe que tem uma assim grandona, né, já viu, de adulto, enorme. Começa a procurar por isso, chama Barra Circular, o nome do quadro, é, ela é igualzinha a sua, só que é enorme, de adulto. Olha aí, estamos diante de uma mini Barra Circular, olha aí, uma Barra Circular A16, né, com bagageiro, com círculo aqui, muito legal, né, só em Londrina para ver essas coisas. Obrigado. Como você chama? Davi. Valeu, Davi. Feliz. Feliz. Feliz, você é fã do lado, hein? Sou. Turtinha. Turtinha. Você vai, para. Puta, perdi o equilíbrio, anda um pouquinho. Perdi o equilíbrio, anda, não vai pôr o pé no chão. Do mesmo. Do mesmo. Do mesmo. E aí Qual exercício você está fazendo? É o nado borboleta. É... com gelo. É, c******. É, dona é um patrimônio público. Aí é a entrada das cenas, né? A cena entrando. É, noites macabras. Você até deve ter visto esse vídeo já, né? Nessa oportunidade a gente... Eu deixei pra ficar fanho bem agora.